Eu tô, senhor Américo, peraí, isso aí tá muito pesado, né? Pra você não me tirar da sua cabeça, tá? Vai com Deus. Bora, Pátria, vamos viajar com vocês. Tchau, negão. Tchau. Até bom, né? Salve, salve. Controla o calendário, venho te lhe dar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar pensando em você. Delírios de jogar futebol. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Obrigado.